Nós vamos agora ao destaque de Thaís Freitas. Bom dia, Thaís. Ah, muito bom dia, Marco Antônio Sabino, a todos que estão conosco aqui no Jornal Gente. Na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV, estou aqui para falar hoje sobre a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, que foi preso ontem em Florianópolis numa ação da Polícia Federal, foi transferido a Brasília, passou a noite na carceragem da Polícia Federal em Brasília e vai depor hoje aos policiais. Ele pode responder por até cinco crimes, entre eles prevaricação, abuso de autoridade, restrição ou dificultação do exercício dos direitos políticos. O ministro Alexandre de Moraes considerou que a conduta de Silvinei Vazquez foi ilícita e gravíssima na decisão que autorizou a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Esse foi o fato que mexeu com o mundo político ontem, por isso que eu vou me deter um pouco nele aqui, a respeito principalmente do que foi divulgado da investigação da Polícia Federal, já que o sigilo dela foi aberto ontem durante o dia. E aí a gente entendeu um pouco melhor como se deu a investigação que levou à prisão de Silvinei Vazquez e também por que a prisão dele foi declarada por Alexandre de Moraes. Bem, vamos lá. A primeira parte dessa história é a parte do que aconteceu lá atrás, no ano passado, com a Polícia Rodoviária Federal aparentemente sendo usada como braço político durante a eleição. Esse é um fato muito grave, que tem que ser apurado, tem que ser punido, porque todas as polícias, é claro, servem ao país, ao Estado e não servem a governos. O que se identificou na apuração e que está ali no relatório da Polícia Federal, com o pedido de prisão que foi acatado pelo ministro Alexandre de Moraes, é o seguinte, que a Polícia Rodoviária Federal, num determinado momento entre o primeiro e o segundo turnos da eleição do ano passado, sob o comando de Silvinei Vazquez, decidiu fazer o levantamento de cidades em que Lula teria mais de 75% dos votos, dentro daquilo que havia sido registrado no primeiro turno. Meus amigos, esse é um dado aberto, esse é só qualquer um de nós, pode entrar no site do TSE e verificar a votação de cada candidato no Brasil inteiro, em cada cidade, às vezes até se abre em eleições municipais, por exemplo, por bairros, esse é um dado público. Bem, o que fez a Polícia Rodoviária Federal, sob o comando de Silvinei Vazquez, convocou um especialista em TI para criar relatórios e uma lista dessas cidades, quase todas elas concentradas no Nordeste. E isso gerou um documento, que começou a circular entre policiais rodoviários federais. E esse mapa foi usado como base para as blitzes que aconteceram durante o segundo turno das eleições. Nesse relatório da Polícia Federal, há, por exemplo, numericamente, a indicação de que o Nordeste teve o dobro, o triplo, das blitzes que aconteceram em outras regiões do Brasil durante o segundo turno das eleições. A quantidade de ônibus parados, de ônibus apreendidos nas estradas do Nordeste, também foi muito maior do que em outras regiões do país. E há depoimentos de policiais rodoviários federais que participaram de reuniões com a cúpula da PRF, indicando que Silvinei Vazquez disse que havia chegado a hora da Polícia Rodoviária Federal tomar partido. Isso é muito grave. É uma instituição de Estado que foi utilizada com fins políticos para tentar fazer com que o eleitor não chegasse ao local de votação. É de uma gravidade imensa. Eu acho que dentro do modelo democrático de votação, a gente não consegue imaginar nada mais grave do que isso, do que o próprio Estado sendo usado para tentar impedir o eleitor de exercer o seu direito de voto. Bem, isso gerou documentos e é um pouco tosca essa forma que foi organizada também essa ação, porque, primeiro, gerou documento. Segundo, de alguma forma também se contou que todos os policiais federais rodoviários que estavam ali implicados nessa organização concordavam com ela, o que não é verdade. Vários deles, por exemplo, se recusaram a assinar participação em algumas reuniões e estão aí prontos para depor nessa investigação. Então, isso que aconteceu e que é indicado na investigação, se de fato foi dessa forma, é muito sério. É muito, muito, muito grave. Esse é um lado da história. O outro lado da história é, ontem foi preso Silvinei Vazquez numa decisão de Alexandre de Moraes, que durante o segundo turno teria tido ali um entreveiro com o, então, diretor da Polícia Rodoviária Federal, justamente porque Alexandre de Moraes havia definido que esse tipo de operação não deveria ocorrer durante o segundo turno e essa decisão do Supremo não foi acatada por Silvinei Vazquez, que foi chamado, inclusive, para uma conversa com o presidente do TSE, naquele momento, Alexandre de Moraes, no domingo da eleição, e aí decidiu acabar com as blitzes que aconteciam no Nordeste. Ou seja, já havia algo ali entre os dois que não era o melhor exemplo de relacionamento. Nesse relatório também da Polícia Federal, que foi acatado pelo ministro Alexandre de Moraes, a justificativa para a prisão de Silvinei Vazquez é a seguinte. Aqui ele ainda tem influência sobre policiais rodoviários federais que ainda vão ser chamados a depor e, por isso, é necessária a detenção dele preventiva enquanto é seguida a investigação. Olha, aí a gente tem que olhar com mais calma, de fato, o que aconteceu. Porque Silvinei Vazquez aposentou-se da Polícia Rodoviária Federal no fim do ano passado, aliás, com 50 anos, e com uma aposentadoria de 16 mil reais. Mas aposentou-se. Então, hoje, ele não tem mais nenhuma função, nem executiva, nem decorativa, nem nada, na Polícia Rodoviária Federal. Esse é um fato de outubro e a prisão foi decretada agora em agosto. Ou seja, se havia algum tipo de influência que ainda era exercida, ela foi exercida durante todo esse tempo, por que só agora essa prisão? Acho que são questões que a gente coloca aqui quando a prisão também é usada como instrumento de coação. E isso é muito grave do outro lado. São duas situações com muita gravidade que estão ligadas a esse mesmo fato, que é a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez. 8h16, aqui no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV, e agora direto de Paris, com um destaque.